Bom dia, tudo bom com vocês? Eu vou compartilhar com vocês o primeiro tópico da lição hoje, ok? Lição 4, quando o sol se põe, o texto para memorizar, A palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Nosso corpo mortal pode ir para a sepultura, no entanto a bendita esperança sobrevive até a ressurreição. Quando a voz de Jesus invoca o povo que dorme, nessa ocasião desfrutaremos da plenitude da bendita e gloriosa esperança. Primeiro tópico, o anseio pela imortalidade. Por que a morte existe nesse mundo? Que esperança o Senhor colocou em nossos corações? A morte existe, como está escrito lá em Romano 5, verso 12, Que o homem pecou, Adão pecou. E está escrito assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, que todos pecaram. Qual é a nossa esperança? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Romano 6, verso 23 Deus prometeu a imortalidade sob condição de obediência. Mas o ser humano a perdeu quando transgrediu. Adão não pôde transmitir aos descendentes algo que não tinha. Não haveria esperança para a raça caída, se Deus, pelo sacrifício de Jesus, seu Filho, Não tivesse deixado a imortalidade ao alcance deles. É somente por meio de Cristo que se pode obter a imortalidade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ansiar pela imortalidade. E possamos compreender que só em Jesus Cristo vamos alcançá-la. Se nós não entregarmos nossa vida a Jesus, Como nosso único e suficiente Salvador, Nós não alcançaremos a vida eterna. Não alcançaremos a vida eterna. Que vocês tenham um belo dia. E que anseiem pela imortalidade. Deixem seu like. Inscrevam-se no canal. Compartilhem esse vídeo. E orem pela minha saúde.